Ei, bora transmitir pro Instagram e YouTube ao mesmo tempo, de maneira simples, tranquilona, sem rodeio. Vamos lá? A gente sabe que o Instagram trouxe aí uma novidade pra gente recentemente, maneira de transmitir, né, oficial, diretamente, para o Instagram, via navegador, tá utilizando qualquer software que faça ali, leitura de URL e também Key, tá? Como você consegue transmitir pro Instagram de maneira bem tranquilinha. Então, fica comigo aí até o final do vídeo pra você não perder nada, tá? E não ficar aí perdidão ainda com as tuas ideias. Vamos lá? Pessoal, só deixa eu dar um recado. Nesse mês de dezembro, mês de Natal, né, a Academia VMIX não podia ficar de fora. Então, a gente tá fazendo uma promoção onde você compra um curso e ganha dois, tá? Pra um valor ainda promocional, tá? A gente sempre vendeu aí por 400 reais, né? O curso agora tá 247. Você compra um e ganha dois. Não perde tempo. Ideal pra dar de presente. Dividir o valor com um amigo teu, aquele colega de trabalho, aquela pessoa que quer descobrir algo novo, tá? Então, ó, aproveita aí somente pra 15 pessoas ou até o dia 31 de dezembro, tá bom? Estamos juntos. A gente espera lá no nosso grupo de alunos, hein? Vamos lá! Fala, pessoal! Aqui é o Lucas Machote. Seja muito bem-vindo ao canal Machote Multimídia. Se é a tua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo novamente, tá? E olha, já se inscreve aí, senta o dedão aí no like, que o vídeo tá muito legal, muito interessante. Eu gosto muito desse tipo de vídeo, tá? E vamos lá! Então, vamos pro nosso vídeo, vamos lá! Olha só, já com a tela aí do nosso VMIX, tá? A gente precisa falar aqui que o VMIX precisa ser preparado pra você estar transmitindo pra esses dois carinhas aí, tá? Tanto pro Instagram, tanto pro YouTube, ok? Então, o VMIX, ele tem ali já o teu preset, né? O preset dentro dele pra vertical, porém ele modifica tudo, tá? Se você for ali novo preset, o VMIX, ele já tem ali vertical e ele só que ele faz uma modificação geral, tá bom? As saídas dele estão todas nas verticais e tal, então eu não aconselho se você for fazer a transmissão tanto pro YouTube quanto pro Instagram, você tá fazendo esse tipo de alteração. Bota o padrão mesmo e você faz a alteração dentro do input pra tá enviando pro Instagram, tá bom? Antes de mais nada, a gente precisa dizer que o VMIX, ele tem uma orientação já aqui pra você estar transmitindo na vertical, tá? Então você clica aqui em cima, tá? E você já bota aqui, ó, vertical 9x16, ele já te dá aqui umas linhas, né? Ele já bota aqui, ó, tudo que tiver aqui dentro, você vai tá colocando já no formato vertical, tá? Então já te prepara aí, se você quiser cropar essa imagem, né? Colocar qualquer coisa, tem que colocar aqui dentro pra tá gravando e transmitindo de maneira vertical, seja pro Instagram, TikTok, pra onde você quiser, tá bom? Então, beleza, essa é a primeira orientação, tá? Outra orientação que a gente precisa de falar é que o VMIX tem a possibilidade de tá criando um input do teu output. Então, pra quem não sabe o que é output, essa tela aqui da direita, que tá aqui, né, destacada com um verde, né? Então, todo o teu PGM, tudo que você transmite, grava, que tá do teu lado direito, no ar, né? Tem galera que chamando de no ar, dá pra você criar um input do que aparece aqui dentro. Como? Então, você vem aqui embaixo, ADD input, tem uma seta pra cima, clica nela e tem aqui output, você pode criar até do preview se você quiser, mas vamos criar aqui do output. E tá aqui, tá? Já tá aqui uma cópia, né? Praticamente uma cópia do nosso output, copia e vira um input. Aqui a gente pode manipular aqui como a gente quiser. Então, pra quem já manja de VMIX já entendeu que a gente precisa colocar esse input dentro de um outro output, tá? Em específico, pra tá enviando pro Instagram. Tá? E lá dentro do stream a gente seta pra esse output específico. E a gente vai fazer isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou transmitir desse jeito, eu não vou querer diminuir, que tem a possibilidade aqui dentro desse input, né? Que a gente vai jogar esse aqui pro Instagram, tá? Esse 15, que é uma cópia, tá? Só recapitulando. A gente pode simplesmente encaixar ele aqui dentro, que eu não gosto muito, tá? A gente perde algumas funcionalidades do próprio VMIX, mas você pode fazer sim, criar um layout, né? Quem sabe criar um layout pra tá preenchendo, botando algumas informações, sei lá, botando no teu site, curte o vídeo. Sei lá, você pode botar várias informações, fazer um layoutzinho aqui pra tá preenchendo em cima e embaixo. E você pode tá também arrastando aqui, botando em outra posição e tá criando um layout específico pra isso, tá? Mas a gente vai brincar aqui mesmo, tá bom? E você pode tá cropando, ou você cropa aqui já, né? Você pode tá cropando, ok? Já fica assim, você já tem a noção como é que vai chegar lá, tá? Ou você pode deixar assim e tá enviando, que vai já cortar automaticamente lá no Instagram, tá bom? Beleza, eu vou deixar assim mesmo. E a gente vem agora no Stream, tá? Que é uma das principais mudanças que a gente precisa fazer é lá no Stream, tá? Então vem aqui na engrenagem do Stream, tá? E aqui já tá o YouTube, né? Destino YouTube Live. Aqui a gente vai colocar a nossa Key de transmissão pro YouTube. A gente vem aqui no nosso YouTube Studio, pega a nossa chave e cola aqui, tá? E aqui as configurações de transmissão, a gente já sabe, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre transmissão para o YouTube. Mas eu vou dar uma pincelada aqui. Então a gente tá transmitindo em Full HD, tá? Em H.264, o Mix 27 tem a possibilidade de você estar transmitindo em AV1. E HEVC também, são dois codecs novos aí, tá? Um profile a gente não vai mexer, deixa a RAG mesmo. 4.1 porque eu tô transmitindo em 30p, tá? Em Full HD só que em 30p. Se eu fosse em 60p, seria o 4.2, tá? Ok. Dou um save, tá? E venho aqui pro 2 que vai ser onde a gente vai colocar o nosso Instagram, tá? Então vem aqui no 2 e logo de cara eu já desmarco essa opção. Eu não vou utilizar a mesma qualidade do YouTube. Desmarco, ok. E seleciona aqui Custom RTMP Server, tá? E aqui na URL a gente vai lá no nosso Instagram. Vem aqui em criar. Clica aqui em vídeo ao vivo, tá? Vamos colocar aqui um teste, tá? E vou transmitir aqui na prática, tá? E avança. E aqui ele já te dá a tua URL, copia. Tá bem simples, né? Cola aqui na URL. Pega aqui a nossa key. Cola aqui também no campo da key. E beleza, tá? Ponto. O Vmix possui uma configuração já no Vmix 26, né? Que ele trouxe no Vmix 26, pra quem tem o Vmix 26. Uma configuração pra transmissão já padrão na vertical. Então tem aqui embaixo algumas configurações padrões pra estar transmitindo na vertical, tá? Então já tem aqui ó, 1280. A gente vai selecionar ele. Por que não selecionar 1920? Tá? E eu vou explicar agora. A gente tem que pular, né? Pra uma outra parte aqui, tá? O Instagram, ele trouxe aqui umas orientações. Tá aqui nesse site, tá? Vou deixar na descrição esse site, tá? Ele trouxe aqui já em novembro de 2022, essas orientações aqui. Uma taxa de proporção de 9x16, tá? 720 a 30p ou 60p, tá? E aqui ele pede uma taxa de 2250 a 6k pelo menos, tá? Também ele permite 480, mas não recomenda, tá bom? E aqui a taxa de áudio, 44.1 kHz, estéreo, né? E até 256 a taxa de bits, ok? E a gente vai fazer isso agora. Então vamos configurar aqui. Vou arrastar aqui pro lado, tá? E aqui eu vou colocar no toco mesmo, 6k, tá? Deixa aqui 1280, tá? Não vou mudar aqui pra 720, pra uma configuração do VMIX, tá bom? Então aqui eu deixo nessa configuração padrão mesmo, tá bom? E aqui a gente vai colocar o Output 2. Lembra lá que a gente colocou o Output 2, nosso Input 15, que é o que a gente vai cropar, vai querer que fique na vertical. A gente não vai cropar, mas querer que fique na vertical. Então a gente vai colocar aqui a nossa fonte de vídeo que tá no Output 2, tá? Não muda o codec de vídeo, tá? Deixa aqui. Aqui no Lab a gente não precisa trocar, né? Não tem, assim, um Lab específico pra essa nossa resolução. Então deixa 3.1 mesmo. Não vai fazer nenhuma diferença, tá? Então você vê aqui também que ele já te dá aqui o aspecto na vertical, né? 9x16 e tá tudo certo. A não ser que você queira trocar aqui a nossa taxa de áudio pra 256, tá? Eu vou deixar 128 mesmo. Então dá um save aqui e um save aqui e pronto. Já pode transmitir pro Instagram e YouTube. Simples assim, tá? Então a gente vai transmitir aqui. Vamos lá? Vamos ver como é que vai chegar? Aqui no Instagram vai chegar a nossa prévia, né? Então tá aqui, já bem recortado, né? Já tá aqui no formato vertical. Exatamente o que tá chegando aqui nessas linhas aqui de orientação. E outro modo a gente tá transmitindo pro Instagram, tá? É daquele jeito que eu falei. Diminuindo bem aqui, né? A gente coloca em caixa aqui. Todo o nosso PGM aqui dentro do output, tá? E aqui a gente vê na prévia. Que olha só como é que ele chega, ó. Ele chega com esses espaços pretos em cima e embaixo, tá? E aqui você pode estar criando um layout específico, tá? Pra estar encaixando depois nas camadas a tua câmera e o teu PGM, tá? Em cima e tá fazendo a transmissão mais bonita, por exemplo. Tá bom? Aqui eu tenho um exemplo. Então eu vou criar aqui rapidinho. Ó, eu já tenho esse layout do sorteio que a gente fez recentemente aqui no canal da Academia Vmix. E eu vou encaixar aqui dentro essa imagem que tá aqui no 15, né? Eu vou colocar aqui dentro. Nas camadas, ó. Eu venho aqui. 15. Tá aqui dentro. Já tá no formato direitinho, tá? Já tá aqui na posição certinha que eu quero. Ah, Lucas, e agora? Como é que eu jogo pra lá? Vem aqui de novo e troca. Então aqui o output 2, coloco aqui no 16. E a gente já vem aqui pra ver a nossa prévia, que vai ser alterada pro nosso layout bonitinho. Pronto. Tá aí, alterou. Você vê que tem alguns espaços aqui, mas é só a gente tá. Vai fazendo os testes. Testes antes aqui na prévia, antes de iniciar. Vê se tá tudo do jeito que você quer. E inicia a transmissão. Tá? A mesma coisa que tá chegando aqui no YouTube certinho, né? Tá chegando aqui horizontal, tá? Sem problema nenhum. Tudo que tá no nosso output 1 tá chegando no Vmix. Tá chegando aqui no nosso YouTube. Beleza, pessoal? E esse foi o nosso vídeo, tá? Explicando como é que faz pra transmitir pro Instagram e YouTube ao mesmo tempo. Ok? Então, pessoal, se vocês gostaram, né? Comenta aqui embaixo se vocês querem uma série, né? Mostrando como é que faz pra tá criando esse layout que a gente fez aqui pro Instagram, tá? Na vertical, pra você encaixar o teu output todinho dentro dele. E tá criando um layout pra você tá preenchendo em cima e embaixo. De maneira bem simples, gratuita, tá? Bem fácil, tá? E qualquer pessoa pode fazer, tá bom? Então, pessoal, vou ficando por aqui, tá? Agradeço você que assistiu até o final, tá? Estamos juntos. Se inscreve no canal. Não perde a promoção da Academia Vmix, tá? E te espero lá no nosso grupo de alunos, hein? Tamo junto, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.